Passa a chamada do item 11, processo 48500-05887-2010-06. Abertura de audiência pública com vistas a colher em subsídios e informações adicionais para aprimoramento da terceira revisão tarifária periódica da Companhia Energética do Ceará, COELS. Relator e diretor André Pepitone da Nóbrega. Vou fazer um registro que me coube a relatoria da abertura de audiência pública do primeiro processo tarifário em que vamos aplicar as regras do terceiro ciclo. No caso, trata-se da concessionária COELS. O contrato de concessão número 198, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da COELS, define a data de 22 de abril de 2011 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. As metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo são definidas nos módulos 2 e 7 do PRO-RETE, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável. Ambos os módulos foram aprovados em novembro de 2011 por meio das resoluções nº 457 e 464, ambas de 2011. Devido à extensão das discussões relativas à metodologia do terceiro ciclo, não houve tempo hábil para se proceder à revisão tarifária da COELS na data definida no contrato de concessão. De acordo com a disciplina estabelecida na Resolução 433 de 2011, que veio a ser substituída pela Resolução 471 de 2011, as tarifas vigentes à época foram prorrogadas, não tendo o consumidor percebido qualquer movimentação tarifária naquela oportunidade. A variação de receita decorrente do produto do mercado de referência do reajuste tarifário de 2012, pela diferença entre as tarifas efetivamente aplicadas no período de vigência da revisão tarifária e as definidas na homologação dos resultados definitivos, será equacionada e considerada como componente financeiro nos reajustes seguintes, sendo, portanto, a realização a posterior da revisão tarifária neutra, tanto para a concessionária quanto para os consumidores de energia elétrica. Por meio do ofício 203, de 24 de novembro de 2011, exarado pela SRE, foram solicitadas as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária que foram atendidas pela COELS mediante a Carta 149, de 29 de dezembro de 2011. Em 11 de janeiro de 2012, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à COELS e ao Conselho de Consumidores da COELS e o CONEG. Em 18 de janeiro de 2012, ambos apresentaram suas contribuições à proposta preliminar que foram avaliadas e, quando pertinente, conforme a análise promovida pela SRE, foram incorporadas à nota técnica 23, de 26 de janeiro de 2012, que detalha a proposta de revisão tarifária da COELS a ser submetida à audiência pública. É o relatório. Procuradoria. O presente proposta encontra a respaldo na competência da ANEL prevista no artigo 3º da Lei nº 9427, de 96, que remete à competência prevista no 29, inciso 15, do 8987, de 95, segue os ditandos do regime de serviço pelo preço, conforme o artigo 14 e 15 da Lei nº 9427, de 96, e as regras previstas na cláusula 7ª do contrato de concessão. Convém destacar ainda a existência de iluminar, proferida no mandato de segurança impetrado pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, proferida pelo eminente juízo da 7ª Vara Federal do Distrito Federal, nos autos do processo judicial 164038-2012-401-3400, que suspende a metodologia prevista na Resolução 457 para o cálculo do WOC, de forma que fossem desconsiderados os benefícios fiscais concedidos na região da Sudã e Sudene. Enquanto vigorar a liminar, é importante a sua observância, destaco ainda que a Advocacia-Geral da União está evitando todos os esforços no sentido de revogar a liminar deferida. A proposta de revisão tarifária da COELSE a ser submetida à audiência pública, detalhada na nota técnica 23 da SRE, representa, a partir de 22 de abril de 2012, efeito tarifário médio para os consumidores cativos da COELSE de menos 11,12%. O reposicionamento tarifário calculado foi de menos 5,48%. Ao reposicionamento tarifário foram adicionados os componentes financeiros externos à revisão, que correspondem a menos 1,49%. Finalmente, foram retirados os componentes financeiros do ciclo 2011-2012, que foi do reajuste tarifário anterior, correspondente a 4,15% da receita. Tais movimentações tarifárias combinadas resultam no efeito médio percebido pelos consumidores de menos 11,12%. O gráfico que segue, ele demonstra com maior clareza o cálculo do efeito médio para os consumidores em função da revisão tarifária. Então, o gráfico torna mais didático o que acabei de ler no parágrafo anterior. houve o reposicionamento tarifário de menos 5,48%, ou seja, aplicada as regras do terceiro ciclo tarifário na COELSE, o reposicionamento tarifário foi de as tarifas reduziram menos 5,48%, efeito médio. Adiante do movimento dos financeiros do ciclo anterior e do atual, esse valor alcança menos 11,12%. O quadro 1 a seguir sintetiza o efeito médio para o subgrupo classe tarifária. No quadro 1, nós observamos o efeito da abertura tarifária. E aqui cabe ressaltar que para o subgrupo A3, a redução da tarifa é de menos 17,89%, e para o subgrupo B1, que é o de baixa tensão, é o grupo que atende os consumidores residenciais, o efeito médio é de menos 14,95%. Então, a tarifa dos consumidores residenciais do Estado do Ceará serão reduzidas em 14,95% diante do processo tarifário. A elevação tarifária, sim, nós observamos redução tarifária em praticamente todos os subgrupos, à exceção do subgrupo B2, que é o baixa tensão rural, onde há um aumento de 1,5%. A proposta está sendo submetida à audiência pública, isso vai ser discutido na audiência com a própria COELSE, e com o representante dos consumidores, e com o próprio Conselho de Consumidor da Concessionária. E vamos explicar o porquê que o subgrupo B2, ao invés da tendência natural de redução da tarifa, está havendo um aumento em que pese pequeno de 1,25%. A elevação tarifária percebida pelo subgrupo B2, decorre da modificação na forma de cálculo da tarifa da classe rural baixa tensão, que, a partir da publicação do submódulo 7.3 do ProRet, passou a representar 70% da tarifa dos consumidores residenciais, ao invés dos 60% que vigoravam anteriormente. Então, cada concessionária tem um percentual distinto. Com o terceiro ciclo, nós estamos uniformizando que a classe rural baixa tensão, a tarifa dela vai representar 70% da tarifa do consumidor residencial. No caso específico da COELSE, o que era praticado era 60%. Então, nós estamos elevando do patamar de 60% a 70%. De acordo com as regras do terceiro ciclo, o índice, a taxa de 70% tem que ser alcançada no ciclo tarifário, ou seja, nos quatro anos. Estou apresentando aqui pelo colegiado, acompanhando uma manifestação da área técnica, fazer o movimento tarifário, no caso da COELSE, de uma vez só. Mas poderemos, na própria audiência pública, avançar nessa discussão. Então, diante desse movimento, é que, nesse subgrupo, teve um aumento em que pese com um percentual muito pequeno de 1,25%. O mesmo submódulo dispõe ainda a equalização da tarifa B2 em 70% da tarifa residencial será aplicada à classe rural baixa tensão em todas as concessionárias do país, A maneira da transição do patamar vigente para o de 70% deve ser discutida em cada processo tarifário e é, portanto, objeto dessa audiência pública. O quadro 2, a seguir, apresenta os valores de cada um dos itens de receita na revisão tarifária, o impacto de cada componente no processo tarifário, bem como a participação percentual da receita líquida. Então, senhores diretores, nós temos a relação dos encargos setoriais, o que compõe a parcela A? Os encargos setoriais, a transmissão e a compra de energia, que são os custos não gerenciáveis. Os encargos setoriais têm um impacto tarifário de 2,94%. Desculpe, os encargos setoriais de 1,05%. A transmissão de 0,33%. E a compra de energia, está entrando energia dos leilões de energia nova, o que está aumentando em valor superior ao do mix da COELC, o que está aumentando a compra de energia em 1,55%. De tal sorte que a parcela A está representando 2,94%. No que diz respeito à parcela B, que é onde se insere as regras do terceiro ciclo, onde elas surtem efeito, nós estamos tendo uma redução de menos 8,42%. Ou seja, uma redução de 1,61% em custos operacionais, menos 5,49% na remuneração, menos 0,6% na depreciação, menos 0,52% nas receitas irrecuperáveis, e menos 0,21% em outras receitas. De tal forma que o reposicionamento econômico, considerando parcela A e parcela B, atinge o patamar de menos 5,48%. Aí temos os componentes financeiros de menos 1,49%. O reposicionamento com financeiros alcança o valor de menos 6,98%. E a retirada de financeiros inerente ao ciclo anterior, de menos 4,15%, o que conduz a um efeito médio para o consumidor, de menos 11,12%, como já vimos. O reposicionamento tarifário de menos 5,48% é composto por impacto positivo de 2,94% em razão do crescimento dos índices da parcela A e da redução de menos 8,42% em função da redução da parcela B. Contribuíram ainda para o consumidor o fato de os componentes financeiros terem valor negativo na revisão tarifária e também a retirada dos componentes financeiros considerados no reajuste anterior, que foram positivos. Sobre a parcela A, no que tange a parcela A, merece destaque a majoração da cota anual da RGR, devido principalmente à incorporação das parcelas referentes ao período de janeiro a março de 2011, não consideradas no reajuste anterior, em razão da previsão legal de extinção desse encargo em dezembro de 2010, a qual não ocorreu por força do disposto no artigo 20 da Lei 12.431 de 2011, que prorrogou a vigência desse cargo até 2035. Então, ao invés de considerar 12 meses de RGR, nesse processo tarifário nós ficamos capturando em janeiro, fevereiro e março, então passa-se a considerar 15 meses. Ainda no tocante à variação dos custos da parcela A, ressalta-se a elevação dos custos com a aquisição de energia, em razão do aumento da participação dos leilões de energia nova no conjunto dos contratos da distribuidora. Observa-se que os leilões de energia nova, com início de entrega em 2011, têm preço de energia superior ao mix de contratos da Coelci. Por outro lado, houve redução do nível regulatório de perdas, em razão de a distribuidora ter reduzido, ao longo do ciclo tarifário, seu nível de perdas em montante, além do referencial fixado para o segundo ciclo. Sobre a parcela B, nós identificamos que é onde atuam as regras do terceiro ciclo. Cabe salientar aqui que a redução dos itens da parcela B se deve principalmente à redução da UOC, que é a taxa de remuneração regulatória, reconhecida pela NEO nas revisões tarifárias das distribuidoras, e também da reversão para a modicidade tarifária dos ganhos de produtividade que as concessionárias tiveram a oportunidade de reter com relação aos custos operacionais. Só relembrando, nós estamos praticando uma UOC de 7,5% e no segundo ciclo era R$ 9,95. Tendo em vista que as alíquotas de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social para o lucro líquido estão sujeitas a tratamento legal diferenciado, a partir do terceiro ciclo, o valor do UOC é calculado líquido de imposto. E, posteriormente, acresce-se ao UOC líquido de imposto o percentual do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Tem-se que a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido é praticamente uniforme para todos os agentes. Já as alíquotas do imposto de renda de pessoa jurídica são distintas de acordo com as peculiaridades e legislação de cada área de concessão. No caso da COELSE, por estar localizada na área de atuação da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, de acordo com o artigo 32 da Lei nº 11.196, de 2005, ela pode exercer o direito à redução de 75% do imposto de renda. Logo, a UOC, antes dos impostos, foi estabelecida para a COELSE em 10,19%. Embora não se tenha por finalidade promover a modicidade tarifária ou capturar incentivo fiscal, o procedimento praticado no terceiro ciclo tarifário busca, tão somente, assegurar que a taxa de remuneração líquida correspondente àquela que a agência entende como adequada e necessária para refletir o retorno do investidor seja a mesma para todas as concessionárias do país. E aí acresce-se a essa taxa apenas o valor do imposto que cada concessionário irá pagar. No entanto, tal medida está com eficácia suspensa no caso da COELSE, como já salientou o Procurador-Geral, conforme vou mencionar mais adiante, em razão de decisão judicial, no sentido de impedir que a anel reverta, em prol da modicidade, tal benefício fiscal. O gráfico 1 e 2, a seguir, apresenta a participação de cada segmento de custos na composição da receita da COELSE, respectivamente, sem e com tributos, ou seja, a proporção da fatura de energia elétrica que se destina às atividades de geração, compra de energia, transmissão e distribuição, incluindo os custos de operação e manutenção, a depreciação dos ativos e a remuneração do capital investido. E o pagamento dos encargos setoriais e tributos. Então, nós temos a composição da receita sem tributos, onde a parcela da atividade de distribuição corresponde a 35,2%, e a composição da receita com tributos, onde a atividade de distribuição, que é a remuneração da COELSE, possui a representatividade de 22,5% da tarifa, o custo da energia 30,9%, a transmissão 3,1%, encargos setoriais assumem o montante de 7,3%, e os demais, considerando o ICMS, o PIS e o CONFINS, atingem o valor de 36,2%. O quadro 3, a seguir, ele resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da COELSE. Dentro dos valores negativos, destaca-se a CVA em processamento, a sobrecontratação, a neutralidade, os encargos setoriais e a reversão de parte da receita oferida pela COELSE, com o programa comercial que ficou conhecido por COELSE Plus. Então, aqui no quadro, a gente detalha item a item. Cabe salientar aqui que, por meio do processo 48.500.00.4690.2009, dígito 16, que trata da fiscalização do programa COELSE Plus, a diretoria da ANEL, além de aplicar multa à COELSE, determinou que fosse promovida inspeção econômica e financeira para apurar as receitas oferidas com o programa, com vista a subsidiar a proposta de seu compartilhamento em prol da modicidade tarifária. A reversão está sendo proposta nos termos da metodologia para apuração de outras receitas aplicada ao terceiro ciclo, descrita no submódulo 2.7 do PRORET. Dentre os componentes financeiros com valor positivo, destaca-se o déficit do programa Luz para Todos, calculado observando a disciplina da Resolução 294-2007, o Manual de Controle Patrimonial, cujo reconhecimento tarifário está previsto na Resolução 367-2009. Com relação ao déficit do PLPT, vale ressaltar que a última oportunidade que o mesmo receberá tratamento de componente financeiro é na revisão tarifária do terceiro ciclo. Os subsídios tarifários também passam a ser compensados na própria estrutura tarifária, não sendo mais necessário considerar como componente financeiro a previsão de subsídios para os próximos 12 meses. Os valores constantes da tabela tratam-se, portanto, simplesmente do ajuste entre os montantes efetivamente apurados no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior. Sobre o fator X, temos que dois componentes do fator X são definidos no momento da revisão tarifária. O componente que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição, o PD, e o componente de trajetória de eficiência dos custos operacionais. O componente PD tem por objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. Na revisão tarifária da Coelci, o valor do componente PD é de 1,55%. Já o componente T do fator X, que diz respeito à trajetória de eficiência dos custos operacionais, tem por objetivo estabelecer trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios. Essencialmente, trata-se de uma transição entre metodologias diferentes para a definição do custo operacional eficiente. O valor do componente T a ser considerado no reajuste subsequente da Coelci é de 2%, o que quer dizer que, a cada reajuste tarifário, a parcela B da Coelci será reduzida, fazendo com que o valor regulatório de custos operacionais convija para o valor indicado pelo método do benchmark. A partir do reajuste de 2013 da Coelci, será ainda apurado o componente Q do fator X, que tem por finalidade incentivar a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela distribuidora, alterando as tarifas para mais ou para menos, de acordo com o comportamento de indicadores de qualidade DEC e FEC. O que eu fiquei com dúvida, não seria a partir do reajuste de 2012? Não, é isso mesmo? É só a partir do 2013? Nessa medida, o valor do fator X a ser considerado nos reajustes da Coelci até a próxima exame tarifária vai assumir 3,55, ainda devendo ser adicionado o componente Q. Sobre a questão da liminar, que nos impede de aplicar o alíquota correta de imposto de renda, ou seja, a alíquota correta que eu digo aquela alíquota que ele de fato recolhe, em 18 de janeiro de 2012, o merentíssimo juiz federal da sétima vara da sessão judiciária do Distrito Federal concedeu liminar judicial, atendendo o pedido da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, determinando que que a ANEL, com base na resolução normativa 457-2011, se abstenha de considerar, no resultado do UOC, ou da taxa de retorno a ser calculada na terceira revisão tarifária periódica, o benefício fiscal das respectivas distribuidoras que se situam na região da Sudã e da Sudene, distribuidoras substituídas pela entidade associativa impetrante. A decisão, então, obriga a ANEL a não considerar, em prol da modicidade tarifária, o benefício fiscal auferido pelas distribuidoras que atuam nas regiões Norte e Nordeste, que, quando gozam do direito que lhes for otorgado, recolhem somente 15,25% a título de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sob lucro líquido, enquanto as distribuidoras que atuam nas demais regiões do país recolhem 34%. Enquanto mantido a liminar, a revisão tarifária da Coelci será mais onerosa para o consumidor daquela concessionária. O reposicionamento tarifário na vigência da liminar passa a ser menos 4,48% e não mais o que inicialmente apresentei, de menos 5,48%, com efeito médio para o consumidor de menos 10,16% e não mais de menos 11,12%. Isso porque a taxa de remuneração a ser considerada na revisão tarifária deixa de ser 10,19% para assumir o valor de 11,36%, imputando ao consumidor da Coelci a cada ano o pagamento de montante adicional de 23,11 milhões de reais nas tarifas de energia elétrica. Se considerados ICMS e PIS-COFINS, o valor passa a ser 36,25 milhões por ano. Então, a superintendência promoveu o cálculo da revisão tarifária de acordo com as nossas regras. Entretanto, a eficácia dele está suspensa em atenção a liminar e passa a vigir os valores que acabei de ler. O preto de recolherimento de custos incorridos pela não compensação de créditos do ICMS. Tem outra peculiaridade aqui no processo de revisão tarifária da ICMS, da Coelci. É uma pendência relativa ao ICMS, que está sendo tratado aqui pelo colegiado, já possui relator, o doutor Romeu, e que deve estar sendo deliberada essa questão antes da aprovação final da revisão tarifária. Então, por meio da Carta 149-2011, a Coelci reiterou o pleito de reconhecimento de custos por ela incorrido devido à não compensação de 100% dos créditos do ICMS. Vale ressaltar que tal pleito é tratado em processo específico, ao 48.500.00.42.90.2006, dígito 24, devendo a decisão tomada em tal processo refletir nos processos tarifários da concessionária, aí incluído a revisão. Faça menção a tal pleito pela relevância dos valores solicitados, que podem alterar de modo substancial o resultado da revisão tarifária. A Coelci pleiteia o repasse tarifário de 149,45 milhões de reais, que teria impacto de 6 pontos percentuais na tarifa da concessionária, que, uma vez deferido em sua plenitude, anularia a redução tarifária que está sendo proposta. E sobre os efeitos da revisão tarifária nos reajustes subsequentes, nós temos que a revisão tarifária da Coelci tem vigência desde a data prevista no contrato de concessão, ou seja, 22 de abril de 2011, com o objetivo de tornar neutra a postergação da revisão tarifária, tanto para a distribuidora quanto para os consumidores, será apurado o componente financeiro a partir da diferença entre as tarifas prorrogadas, que foram aplicadas, e aquelas definidas na revisão tarifária, que deveriam ter sido aplicadas desde 2011, consideradas no mercado de referência do reajuste tarifário de 2012. O cálculo do componente financeiro deve se dar a partir das tarifas do anexo 1, ou seja, contemplando tanto os itens econômicos da receita quanto os componentes financeiros. Como os efeitos da revisão tarifária não são uniformes, diga-se, variam de acordo com a modalidade tarifária em que o consumidor é enquadrado? Aqui eu quero dizer de acordo com a abertura tarifária? Entende-se que a bolha financeira também deve ser calculada por modalidade tarifária e subgrupo, respeitando a abertura tarifária da concessionária, tornando o ajuste mais preciso. Outra questão relevante que se coloca é que em que momento deve o componente financeiro ser compensado nas tarifas finais dos consumidores? A consideração de todo o componente financeiro em um único ano pode promover elevada redução tarifária, em razão de se ter componentes financeiros negativos da ordem de 10% da receita distribuidora. No ano seguinte, a retirada de tal financeiro traz por si só elevação tarifária dessa mesma magnitude, sobre a qual ainda incidirá o reajuste tarifário anual. O efeito seria uma tarifa com fortes oscilações, o que distorce a percepção dos consumidores quanto ao preço real do serviço de energia elétrica, prejudicando a previsibilidade quanto às despesas com energia. Afim de evitar tal efeito, e objetivando uma tarifa mais estável, a sugestão da área técnica, com o qual concordo, é que o valor financeiro seja considerado de forma progressiva nos reajustes subsequentes da COELS, o que resultaria em reajustes tarifários menores, amortecidos por haver montantes financeiros mais negativos a cada ano, sendo considerados nas tarifas. Quanto aos componentes financeiros negativos deixassem de compor as tarifas finais, seria o momento da execução da quarta revisão tarifária. Dado que a essência da revisão tarifária é reverter à modicidade tarifária os ganhos de produtividade que as distribuidoras obtiveram no período entre revisões, o movimento natural é a redução da base econômica da tarifa, o que minimizaria o efeito da retirada de tal componente financeiro negativo. Feito esse relato, passo à leitura do dispositivo fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48500005887-2010-06, voto pela instauração de audiência pública no período de 2 de fevereiro a 2 de março de 2012, com sessão ao vivo presencial na cidade de Fortaleza no dia 2 de março de 2012, visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do processo de revisão tarifária da COELSE relativo ao terceiro ciclo das revisões tarifárias. E aqui, observo que a participação na audiência pública que será realizada em Fortaleza será somente aquela de interesse no caso do processo tarifário da COELSE. Não serão permitidas exposições genéricas, por não ser o foco, o fórum adequado para se discutir a norma tarifária em abstrato, a qual já passou por extensivo processo de audiência pública específica. Então, aqui é uma recomendação que eu faço com destaque para aqueles que pretendem contribuir no processo tarifário da COELSE. Há exemplos negativos que tivemos em processos tarifários passados. O doutor Edvaldo, se lembra bem, era relator e eu estava presente na audiência pública do segundo ciclo em Fortaleza. Por se tratar da primeira audiência pública do terceiro ciclo, buscou-se naquela oportunidade discutir toda a questão de mérito que estava sendo proposta no processo tarifário da COELSE. Então, que fique bem claro que aqui a audiência pública é do processo tarifário da COELSE. Estamos prontos a receber e discutir todas as contribuições relativas ao processo tarifário da COELSE e não rediscutir as questões de mérito das regras do terceiro ciclo tarifário. É o voto. Ok, discussão? Eu tenho alguns comentários. Um de caráter geral, eu acho que por ser realmente o primeiro processo, estamos abrindo a audiência já no terceiro ciclo. E aqui eu identifico alguns pontos que na operacionalização da metodologia, eu identifico a necessidade de fazer um debate, talvez uma reunião técnica, que não prejudica o processo aqui que estamos abrindo a audiência pública. E acho que devemos marcar imediatamente a área até com os diretores, porque tem alguns pontos que eu acho que não vale aqui aprofundar a discussão, mas eu tenho dúvidas. essa, por exemplo, a questão de como tratar a diferença do financeiro, que a competência lá, nesses casos, das empresas que estão sendo feitas agora no processo tarifário, mas com a referência lá de 2011, é como tratar, se de uma vez só, se impasse, impactando cada nível tarifário ou global, enfim, essas questões. Outro ponto, o Dr. Lambert colocou, a questão do consumidor da área rural, aquela questão de levar o patamar do subsídio para 30%, reduzindo, então, portanto, a diferença para 70%, se deve ser feito de uma vez ou também ao longo do ciclo, dependendo do tamanho, e outros aspectos mais. Então, eu identifico aqui a necessidade, porque tem que ter essa uniformidade, de fazermos essa discussão, e eu proponho, então, que a gente marque de imediato essa reunião com a área, que eu acho que teremos a oportunidade de aprofundar todos esses tópicos, que eu anotei aqui uma série, que eu acho que, novamente, não precisa, até porque aqui estamos abrindo a audiência pública, teremos a oportunidade exatamente dessa discussão e aperfeiçoar essas questões. Bem, outro ponto aqui mais específico que eu ressalto, até por ser esse, novamente, o primeiro processo, é reforçar que, aqui, claro, tem uma dificuldade adicional, porque nós estamos reportando a abril de 2011, quer dizer, que é a data de referência da revisão. Mas, ainda que não tenha um impacto muito significativo no reposicionamento, porque está voltando lá e ele já, até 2011, já absorveu esse impacto, mas é, de novo, lembrar aquele peso que tem os encargos e os tributos. Quer dizer, aqui, no caso, o conjunto dos encargos, só a CCC é quase 5% que ele impacta na receita final, não no IRT, porque ele já vem em um patamar alto, aqui é só a diferença de um ano para o outro. Mas, realmente, se somarmos a CCC, a RGR, o Proinfa, e mais o PID aqui, esses quatro juntos, tem um peso muito importante. E a questão dos tributos, aquela gráfico que mostra lá no item 22, aquele com tributos, que eu acho que ele é mais ilustrativo, e se somarmos os tributos, que o principal é o ICMS, no caso do Estado do Ceará, é uma alíquota muito alta, como em alguns outros estados, o conjunto dos tributos participa com 36,2%, e os encargos, aí já é na receita incluindo tributos, por isso que a proporção aqui é menor, 7,3%, ou seja, se somarmos os dois, 42,5%. Então, como sempre alertamos ou chamamos atenção, a revisão propriamente dita, ela incide nessa faixa azul aqui apenas, ou seja, 22,5%, que os demais itens, parcelar, custo de energia, que é talvez o principal aqui, a revisão muito pouco tem a fazer, não faz muita diferença, reajuste ou revisão, que é parcelar. Então, realmente, de novo, essa questão do peso, do tamanho, do alto valor da tarifa, reforçando que os tributos e encargos é, de fato, uma parcela considerável que tem que realmente ser tratada. claro que no custo de energia e no custo de transmissão, que não é proporcionalmente tão grande assim, mas tem aquela outra possibilidade de contribuição, que é o processo, um pouco mais para frente, da renovação das concessões, mas eu acho que aqui vale a pena frisar essa questão do tributo. E o doutor André ressaltou bem essa questão do processo de revisão tarifária, que por força de uma decisão liminar da justiça, suspendeu a eficácia daquele processo do benefício fiscal nas áreas que gozam desse benefício, que eu acho que está bem explicitado e relatado pelo doutor André, eu acho que é dessa forma mesmo, que a metodologia aponta em uma direção, claro, por força de uma decisão judicial, nós temos que nos submeter a essa decisão, que espero, sinceramente, que até o julgamento final, ela tenha sido reformada. Eu acho que está bem demonstrado dessa forma. E eu acho que realmente o doutor André também mencionou uma questão que está sobre a minha relatoria, porque isso era de outro relator e depois foi redistribuído para mim, mas temos aqui uma agenda de trabalho que aponta na direção de que antes do término desse prazo da audiência pública, a gente consiga julgar aquele processo que ele mencionou da questão do ICMS. Claro que aqui é o efeito potencial, que é o pedido da empresa, mas evidentemente esta questão ainda está sendo analisada e eventualmente, ainda que acatado, pode não significar esse valor. Isso será objeto de análise e deliberação posterior. E eu acho que também esse reforço que o doutor André fez na questão da audiência pública é relevante, porque sendo a primeira empresa, é normal que uma parte das discussões possa abordar a questão da metodologia. O que não é próprio que a metodologia é um regulamento em abstrato que foi objeto de um processo próprio. Acho que aqui tem que privilegiar mesmo o processo tarifário da empresa, que é o objeto da audiência. Agora, é importante que haja, de fato, a participação que tem acontecido cada vez mais da sociedade que é interessada no processo tarifário e é afetada por essa questão. Tem muitas questões aqui que eu acho que está em aberto para uma discussão, como eu comentei, eu acho que até internamente temos que fazer algumas reflexões ainda sobre esse processo. Tem umas observações também gerais, não específico, nada, aliás, se não é o André ter alertado que esse processo era tarifário, ele ia ficar lá em segundo plano. A rigor, de um tempo para cá, a gente mudou a ordem dos nossos processos, eu não me lembro bem qual foi a razão, mas esse aí eu acho que não só é tarifário como deveria ser o primeiro, no máximo o segundo, porque o primeiro lá trata de uma resolução normativa, então eu acho que esse processo de revisão, especialmente esse que é revisão mesmo, ele deveria estar entre os primeiros. Bom, para o caso geral, o que diz respeito mesmo ao que é revisão, o relator deixou isso claro e o Romeu também, é o que está naquela tabela cheia de número, que é a remuneração, depreciação, custos operacionais, etc., que é a parcela B. E chama atenção para o caso do efeito do UOC, que é o menos 5,49%, que é o impacto dele nesse processo de revisão, que pode ser menor, no caso específico, em função do impacto, em função da liminar que está em curso. a depreciação também, impacto menor, porque os valores são menores, mas, se a redução do UOC de 9, alguma coisa para 7,5%, o efeito é esse que a gente está vendo aqui na parcela B. No caso específico, no caso dos efeitos das custos operacionais, também, quem quiser fazer a conta é esse, 1,61%, que a gente aqui, ou seja, o efeito de tudo aquilo que gerou bastante polêmica está nesse quadrinho, nessas poucas linhas. e exceto o fator X que o relator lá mais embaixo está toda a discussão, o valor, 1 vírgula, alguma coisa, quanto X é? 1 vírgula? 3,5? Ah, os dois componentes, né? Ok. No caso da liminar, eu acho que os juristas vão debater isso aí durante um bom tempo, mas o incentivo, eu já falei isso uma vez, e falo novamente, acho que a empresa tem todo o direito de brigar por isso, mas se for discutir a importância do incentivo para que ele serve lá, eu acho que os legisladores, quem fez isso, deveria repensar, que, por exemplo, é um incentivo para quem se instala na região da Amazônia, na região Nordeste, que é muito válido, por exemplo, para quem vai colocar uma fábrica de pneus, mas para uma empresa de energia elétrica, o incentivo vem contra o consumidor, e em números, é isso que o doutor André mostrou aqui, dá um ponto percentual de efeito que deveria reduzir a menos para o consumidor, porque o investimento que a empresa tem a fazer, nada tem a ver com esse incentivo, porque ela é obrigada, já está na tarifa, portanto, eu não entendo o valor desse incentivo, a não ser os 26 milhões a mais de receita para a distribuidora, mas sem qualquer importância para efeito do valor dos investimentos, que incentiva para a empresa investir mais. Então, eu acho que, de fato, está previsto em uma lei, nós temos uma interpretação, as empresas e a Abrade tem outra, aliás, o recurso não é da distribuidora, é da Abrade, eu acho que a distribuidora concorda, mas o recurso na justiça é da Abrade, a liminar foi requerida pela Abrade, e não por qualquer uma da distribuidora. O ICMS é outra discussão, se eu não me engano, essa discussão vem desde a revisão passada, eu fui o relator da Coelso, e acho que o governo do Ceará resolveu isentar de ICMS consumidores de baixa renda, não é isso, disse que resultou a conclusão, acho que é isso, e disse, exceto para a energia comprada de usinas instaladas no Ceará, que é a Termo Fortaleza, então, ele fez uma festa, mas quem paga são os outros consumidores, esse efeito dá 159 milhões, que praticamente transforma um negativo em positivo, eu fiz uma conta rápida, vai acabar dando um positivo de dois pontos percentuais, e não um valor negativo. Isso anula o efeito tarifário, a redução. Anula todo o efeito, mas paciência, no Ceará o baixa renda é 75% das unidades consumidoras baixa renda, são baixa renda, então, beneficiou um bocado isso, tem toda razão o consumidor, mas ele devia abrir mão do ICMS, e não fazer com que outros paguem, no fundo, os outros consumidores, os outros 25% vão pagar essa conta. Acho que, no mais, tem aquela discussão que o Romeu travou aí, que a gente talvez tenha que discutir em outros casos, esse é o primeiro, aliás, eu achei a forma de apresentar o voto aqui bastante didática, eu, por exemplo, acompanhei e entendi tudo aqui que foi feito. Então, não tenho mais para comentar, eu não sei isso, chamar a atenção para aquelas três, cinco linhas da parcela B que tratam efetivamente do processo de revisão tarifária e os efeitos de tudo que nós fizemos, o O, custos operacionais, depreciação, etc. É isso. Aqui, senhoras e senhores, só uma observação de que o incentivo fiscal como mencionado pelo doutor Edvaldo, ele opera contra o consumidor apenas na linha defendida pelas distribuidoras. Na linha que nós entendemos o incentivo, não, ele opera em favor tanto do consumidor quanto da distribuidora. É importante só observar isso. E, pelo seguinte, as distribuidoras alegam em juízo que nós condenamos o incentivo. Não é o caso. A gente não está censurando o legislador. A gente só está dando uma aplicação daquele incentivo adequada à vista da realidade do setor elétrico. E, à vista dessa realidade, o adequado é ter o rebatimento tarifário que, com isso, você alcança a finalidade de incentivo que atrai investimentos. E os investimentos são atraídos por uma tarifa de energia elétrica mais barata. Alocá-lo tão somente na ação e na distribuidora, de fato, aí não tem necessidade desse incentivo porque a distribuidora já está obrigada a investir e, quando o incentivo foi instituído, essas distribuidoras todas já estavam nas respectivas áreas de concessão. Portanto, o entendimento que temos é que ele deve ser refletido na tarifa. Ou seja, ele é um incentivo adequado, válido e deve ser refletido na tarifa. Não refleti-lo na tarifa é que faz com que ele seja desnecessário e acaba conduzindo a invalidade do próprio incentivo. E aí, o Julião fez comentário e faz isso também de até agregar o comentário que o doutor Divaldo fez, até no sentido que está correto aquilo ali, mas é mais até do que ele colocou. Eu acho que vai até contra o espírito da própria lei que dá o incentivo para ir lá que o doutor Julião explicou bem. É, exatamente. É bem nessa linha mesmo. Agora, eu tenho a dúvida, na verdade, quando a gente vai colocar isso que vai ser colocado a edição pública, vão as duas condições. Nós vamos explicitar o valor da tarifa colocada enquanto persistir um eliminar e tal, por efeito desliminar, transforma nisso. Eu acho que até que didaticamente é importante isso para a sociedade que tenha conhecido isso e tudo. Deve ir às duas propostas. Até se eu demandei da área ontem que me fizesse abertura tarifária considerando eliminar. Devido à dificuldade operacional, isso não ficou pronto até o momento. Mas na audiência pública deve refletir os dois casos, com eliminar e sem eliminar. Tá certo. Outra coisa que é difícil para eu entender, que na hora que você achei que foi a tabela ficou bem didática, o doutor Divaldo colocou aqui, onde coloca exatamente toda a composição do que é o processo de revisão, mas é a dificuldade com outras receitas, que na verdade tudo aqui, vocês colocaram todos os valores e os custos que vão, que compõem a receita. Como é que ela entra negativo? Porque tem uma, em cima de uma, que vai ser retirado isso ao longo. Como é que é? Como é que é? Eu batei da outra receita com o consumidor por esse negativo. Então, na verdade, o que é que você está colocando tudo que vai compor a receita, né? Como é que é? Projeta a tabela, é o quadro 2 na tela, por favor. Isso, Davi, agora o espancamento do... Está abaixo do parágrafo 12. Aí, está aí. Não, não é essa, não é essa, não é mais... Desce, sobe um pouquinho mais. Não, 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 não. É? Contrário, desce. Desce, desce. Está o final da tabela. Aí, aí. Então, no processo tarifário você define qual é a receita requerida necessária para o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora, você apura quais são as outras receitas que ela obteve e aí, através da aplicação do regulamento, você faz o comportamento. E a previsão é que naquele balanço todo que a gente tem, na verdade, vai ter uma devolução aí. Isso, aí você apurou. Vamos supor que seja por exemplo, 50% de lucro para você estar compartilhando 50% do lucro obtido pela distribuidora. Então, significa que 36, de uma receita que ela obteve de 36 milhões, 18 milhões estão sendo revertidos para a modicidade tarifária, que é o menos 18 ali, 146. Mas o 36 entra onde? Ele entra diminuindo a receita requerida líquida da distribuidora. Tá. Bom, outro aspecto, outra dúvida que eu tenho é que toda vez que todos os cálculos nós fizemos aqui agora, toda a tabela de ICMS, nunca tem nada menos de 25. Esse aqui, então, bateu o recorde, 36% aí, o peso entre ICMS e o fiscal firma é 27% de ICMS. Sempre quando a gente faz aquela tabela já agregada das empresas, todo o resultado final de todo mundo no Brasil, nem estou de 21% é isso, de ICMS, mas é na tarifa final. Eu nunca vejo ninguém com menos de 21. O peso do ICMS, só o peso do ICMS na tarifa final, ou seja, quando eu coloco de cada empresa individualmente, eu não estou vendo ninguém abaixo de 24%, tudo aí. quando a gente faz aqueles demonstrativos nossos, que a gente agrega todo mundo e soma todas as contribuições de todas as empresas, nessa média ponderada está em torno de 21%, é isso, 21%. É isso mesmo? Como é que eu não consigo entender essas contas? Todo mundo junto. Ah, isso depois a gente discute mais com vocês. E Nelson, aqui valeria ponderar que falando aqui do gráfico 2, que se encontra abaixo do parágrafo 22, valeria ponderar que todo o trabalho de discussão que promovemos no ano de 2011, a audiência pública em duas etapas, uma série infindável de reuniões aqui na diretoria, quem dirá o doutor Davi participou na superintendência, diz respeito a 22,5% da tarifa da COELS. E que só o ICMS representa 27,5% da tarifa da empresa. Ou seja, todo o nosso empenho e um ano de discussões e critérios, métodos muito sofisticados, estudos, benchmark, comparação com métodos internacionais, é inferior a algo que é definido pela... A ser aplicado na parcela menor. pela Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, que adota a líquida máxima para o ICMS e para a atividade de energia. Uma redução de 20% no ICMS significa 5, alguma coisa pontos percentuais dá o mesmo efeito de todos os dois anos de discussão para fazer a revisão e com certeza acho que para o governo do Estado lá não ia ter grande diferença porque a receita continua aumentando quando reduz os impostos. Ok. Mais algum ponto? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De Turin, então, decidiu por instaurar a audiência pública entre 2 de fevereiro e 2 de março de 2002 que são via presencial na cidade de Fortaleza no dia 2 de março de 2011 onde obter subsídios e informações adicionais para o preparamento do processo da revisão tarifária da COELSE relativo ao terceiro ciclo de revisões tarifárias. E observando ainda que a participação da audiência pública será somente aquele de interesse caso do processo tarifário da COELSE não serão permitidas posições genéricas por não ser o fórum adequado para se discutir a norma tarifária em abstrato o qual já passou por extensivo bastante extensivo processo de audiência pública específica. Muito bem colocado pelo relator. Obrigado. Obrigado.